Inicialmente, vamos colocar uma fonte de alimentação. Vamos escolher aqui uma fase e um neutro. Agora, vamos pegar uma fonte de corrente contínua. Vamos conectá-las. A fase e o neutro. Na saída de corrente contínua, vamos ligar o fio que fará a conexão com o diagrama LED. Mais ou menos por aqui. E agora, vamos criar o nosso diagrama LED. Clicamos aqui em um botão normalmente aberto. E, finalmente, no símbolo de bobina. Vamos conectá-las com os devidos fios. Daqui até aqui. Daqui até a bobina. Na saída da bobina, vamos ligá-lo no terminal 4. Lembrando que este é um exemplo o mais simples possível. Agora, a parte mais importante, onde nós assinalaremos as entradas e as saídas. Clicamos no input e output. No input. Colocaremos a entrada. E, no output, a tabela de saídas. Vamos utilizar como entrada o I00 e como saída o Q00. Basta, agora, mudar a nomenclatura da nossa botoeira. Vamos trocar aqui para A maiúsculo. E, na saída, vamos colocar B maiúsculo. B maiúsculo. Na entrada, então, vamos colocar a variável 1 como A. E, na saída, basta clicar duas vezes. Assinalar a saída Q00 como variável 1B. Pronto. Este é o nosso esquema ladder o mais simples possível de ser realizado. Quando apertarmos a botoeira A, acionaremos a saída B. Esta saída pode ser tanto um motor como uma lâmpada ou algum outro dispositivo existente no PCSIMO. Vamos montar, agora, nosso esquema no PCSIMO. Já está aberto, né? Colocaremos um botão, um pulsador em espanhol. Chamo a atenção para que a entrada deve estar assinalada como I00. Esse valor I00 corresponde ao valor existente na tabela do CADSIMO. O que está assinalado? O que está assinalado é a entrada I00. Vamos colocar agora uma saída. Vamos escolher como saída a mais simples possível, que pode ser o motor. Temos aqui, ó, saída com giro à direita, variável Q00, e a saída com giro à esquerda, Q01. Não vamos utilizar a saída à esquerda, somente à direita, com giro à direita. Vamos clicar duas vezes para poder aumentar um pouquinho o seu tamanho. Desta maneira, criamos tanto as nossas entradas e saídas no PCSIMO, quanto as entradas e saídas no CADSIMO. Podemos fazer a ligação já. Agora, no PCSIMO, clicamos sobre o ícone Simulação e o botão de início. O que vai acontecer agora? Vou apertar sobre o botão e, quando eu aperto, percebemos que o motor começa a girar. O detalhe é que eu tenho que manter o botão pressionado. Ao soltar o botão, o motor para, que é exatamente o que está representado no diagrama LEDR, aqui no lado direito. Vou apertar novamente o botão. Percebemos que a variável I00 é modificada para 1. E o valor de B, ou seja, Q00, também muda seu nível lógico para 1. E isso é representado no diagrama LEDR, ficando azul dentro de cada um dos símbolos. Se eu soltar o botão, o motor para de girar. Esse é o modo mais simples de fazer a conexão entre o KDE-SIMO e o PC-SIMO. Como um exemplo, podemos acrescentar uma outra saída, um LED. Então, clicamos no botão edição. Vamos arrastar agora um LED. Vamos deixar também, como nomenclatura, o LED como Q00. Ok. Clicamos em qualquer lugar. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. E voltar novamente para o módulo de conexão e depois de execução. Simulação e início. Vamos verificar agora que ao apertar o botão, tanto o LED quanto o motor serão acionados. Se eu parar de pressionar o botão, tanto o LED quanto o motor deixarão de funcionar. Por que isso acontece? Porque esses dois elementos estão assinalados com a mesma variável de saída, que é o Q00. e nãoíz cents K dalam pix toa, que é o Q00. Como um modelo design, que é o melhor que ele disse. FIARCLA Planeidade FIARCLA Volta a ter que pressionar,